Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o que sobrou do meu material escolar Que já está quase no final do ano, em novembro, que já deve ter bem pouquinha coisa né Porque eu comprei tanta coisa, no começo do ano eu comprei muita coisa, muita caneta e sumiram todas Né gente? Gente ó, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe o joinha Ah, e deixe um comentário também se você gostou do vídeo Gente, aqui, aqui né, é meu caderno, que eu toquei de caderno E ele com certeza, ó, já tá bem escrito, e eu vou mostrar o meu estojo Olha gente, como que tá? Tá rasgadíssimo, né? Aqui ó, gente, eu só tenho quase sem caneta azul Gente Olha gente, sobrou essa tesoura Esse lápis de escrever, ó, esses lápis de... Esses aqui, ó, ó, como que já tá, já, já tá quase desgastando Ó, algumas canestinhas, que ó, ó, tá até sem tampa, ó Ó, esse aqui foi a minha amiga que me deu esse marcatesto Ele é bom, mas ele é um pouquinho, porque ele é muito claro e marca a paz atrás Ó, eu tenho essas canetinhas aqui Tem algumas até que tá sem tampa, tipo a preta, que eu uso mais, ó Tá até afundada, gente Ah, esse apontadorzinho aqui é novo Uma caneta... Velha, ó, vocês perceberam? Gente, tá muito ruim Ah, olha as canetas que sobrou Só essas aqui, ó Olha como que tá, gente Ó, essa caneta E olha como... Essa caneta aqui não é minha, não é minha amiga Que eu não sei, ela põe tudo no meu estojo E um lápis de escrever Então, galera, esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal Ative o sininho e deixe seu like Ah, e se você gostou do vídeo, deixe algum comentário Tá bom, galera? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!